O próprio autor dá um exemplo que é bem interessante. Olha só o que ele diz. Ele diz que gosta de ler livros de psicologia nos cafés. Só que quando ele estava escrevendo o livro, ele tinha um prazo para entregar esses estudos, os estudos que ele estava fazendo. E como ele tinha essa cobrança do prazo, o cérebro dele começou a considerar essa tarefa de ler como trabalho. Então antes que era uma diversão para ele, uma recriação para ele que era ler livros de psicologia, como agora ele estava sendo cobrado sobre algo, a cabeça dele começou a tratar isso como um trabalho. Puta, eu tenho um trabalho para entregar, que merda. Está entendendo? E aí o que ele fez? Ele pensou na forma como estava definindo isso, que é o quê? Uma labuta tediosa. Ele passou a definir o ato de ler como uma labuta muito tediosa. E aí o que ele fez? Ele mudou conscientemente essa postura para uma leitura enriquecedora. Ele mudou conscientemente essa postura para a leitura enriquecedora. Como? Ele começou a mudar os termos que ele utilizava para descrever essa atividade para outros e para si também, para si mesmo. Quando ele ia pegar o livro para ler, que ele já vinha... Ih, caralho, tem um prazo. Porra, trabalho? Ele não. Ele interrompia esse pensamento. Ele comunicava para si mesmo. Cara, é uma leitura enriquecedora. Eu estou indo para aprender. Eu estou indo aqui me desenvolver, aprender um pouco mais. Eu gosto de fazer isso. Ele comunicava isso para si mesmo. Quando ele falava com alguém sobre isso, ele também mudou os termos. Ele, porra, cara, estou indo ler para relaxar, para esparecer, para aprender e tal. E aí, por exemplo, como que você fala para os seus amigos e familiares hoje a respeito de estudo? Já parou para pensar? Às vezes a gente pega e fala, cara, porra, estou indo lá sentar para estudar. Ah, vou ter que estudar hoje. Ou eu tenho que. Quando a gente usa o termo, né? Eu tenho que. Parece uma parada, assim, muito pesada. Muito pesada. Então, se é assim, é hora de reconsiderar o que você está dizendo sobre o seu estudo para si mesmo. Em primeiro lugar e depois para os outros. E você sempre pensar, portanto, de forma consciente, em como você está definindo aquela tarefa. Vocês estão pegando a ideia até aqui? Você precisa repensar, né? Como você está definindo essa tarefa? Antes de entrar na tarefa, a gente até falou sobre isso, e se liga com o que a gente falou há um tempo atrás sobre a intenção. Antes de entrar naquela tarefa, lembra que a gente falou sobre isso? Se liga perfeitamente nisso. Se você definir a intenção de como você vai se comportar naquele momento, você já está mudando o seu ponto de apoio, pô. Você já está mudando o seu ponto de apoio para uma atitude mental mais positiva. Então, se você está mudando o seu ponto de apoio, você já está mudando o seu ponto de apoio para uma atitude mental mais positiva. Você já está mudando o seu ponto de apoio, você já está mudando o seu ponto de apoio para uma atitude mental mais positiva.